Vice-chefe bancária Fretilin, deputado Francisco Miranda Branco, Ratoli e Hirakne, de Rússia Plenária Extraordinária, onde discute o governo com o novo progresso e implementação de estado de emergência quinta-feira. Deputado Ne explica a Catac, papel médio importante em Mós e a situação renaissão agora. Também, Rússia Média, o público beliratê em Mós esforço o governo Nia e o processo luta prevê-lo na Covid-19. Tamanê precisa de tal atenção onde assegura o jornalista Syrah. Em Mós vai ter em Média, Syrah, nós sempre íamos à parte, à frente da linha de combate. A Nãe, a Syrah, precisa de obrigação moral e responsabilidade para proteger a Syrah e a Syrah, a Syrah, a Canar e a Né. Além de mim, deputado CNRT Gabriel Soares Mós, Rússia Bagoferro, adotou a atenção na condição de segurança Syrah. Também a segurança Syrah, a Né. A PNTL é uma linha de linha OIN, onde assegura o cidadão Syrah que a quarentena incluía isolamento. A atenção, em Média, a gente tem uma aluncia, a gente tem saúde, PNTL, FDTL, a linha OIN, front line. A gente tem que observar se como matam catac, a gente tem que ir em Manatuto, em Tau e Jó Obrato, em atendem para o município de Lima. A gente tem que ter risco de ter, primeiro, equipamentos de auto-proteza de Serniã, a gente tem que ter sucesso, e depois alimentação de Serniã. Yã-hã B, syrah for atendimento 24 horas, tanto loro e caram. Serniã, a minha ex-presitação, Itare cata COVID, né, la feita bahiten inandabe suspeita, bele bele bomba filha faliba ia, syrah neve, maka, ia linha OIN, tamba linha OIN, Itare ladun protezido, ladun proteze. Cerni lima, lubas lá, masker balon lá, Itane, ita preocupa. Tange dansé, que o governo já atua a atenção de dia. Também assegura que a gente vai ficar em carantina, vai ficar em linha ruim e não atua a atenção. Entretanto, o Parlamento Nacional Quinta Legislatura aprovou na unanimidade para pedir o levantamento extraordinário do fundo petrolífero, o montante o sanduário americano tocam atos rua Limanulo, no rússimo montante ne tocam atos ida Limanulo para prevenção do surto COVID-19, inclui recuperação econômica no tocam atos ida para cofre Estado onde financia máquina Estado. Fátima Pereira, Lamberto da Silva, GMM.